João Lima, o príncipe romântico Fica ligeiro boy, num papo reto que eu vou mandar pra você Essa sua viagem aí tem nada a ver Você tá fumando, é, tá viajando, é Fica ligeiro boy, se você perdeu ela a culpa não é minha Você sumiu e eu assumi a vozinha Entenda isso irmão, se não é confusão Ela não vai mais voltar Ela encontrou alguém pra amar Chora boy, chora boy, chora boy Agora é meu, o que era seu, vacilou, perdeu E chora boy, chora boy Agora é meu, o que era seu, vacilou, perdeu João Lima, o príncipe romântico Ela não vai mais voltar Chora boy, chora boy, ela encontrou alguém pra amar Agora é meu, o que era seu, vacilou, perdeu Chora boy, chora boy, agora é meu, o que era seu, vacilou, perdeu Chora boy, chora boy, agora é meu, o que era seu, vacilou, perdeu Chora boy, chora boy, chora boy, agora é meu, o que é seu, vacilou, perdeu meu, aquele beijo safado que o dia me deu, tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava, tô de cabana two one two, ficou impregnado dentro da minha casa, mas o que posso fazer, se ela não quer me ver, eu vou beber pra não chorar, e se eu chorar bebendo, alguém avisa ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar, alguém que já botou outro no meu lugar, eu vou beber pra não chorar, e se eu chorar bebendo, alguém avisa ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar, alguém que já botou outro no meu lugar Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava, tô de cabana two one two, ficou impregnado dentro da minha casa, mas o que posso fazer, se ela não quer me ver, eu vou beber pra não chorar, e se eu chorar bebendo, alguém avisa ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar, alguém que já botou outro no meu lugar, eu vou beber pra não chorar, e se eu chorar bebendo, alguém avisa ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar, alguém que já botou outro no meu lugar Meu divulgador oficial, Israel Divulgações, meu amigo central da mídia, Ramon Divulgações, meu amigo Márcio Clipe, olha lá o Cente Show, capital promoção Eu acho que você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério, me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério, me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão, eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha e precisa de mim, pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque sei que tá vindo, já tô chapando qual é a tua Quem me falou foi o seu olhar, quando o João Lima apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá E te beijei novinha, pode pá Te contestei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá E te beijei novinha, pode pá Te contestei novinha, novinha, novinha Relaxa, você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso carro é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso carro é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou cair porque a noite tá fria Você tá sozinha e precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz de mim um pouco e sei que tá fim Já tô chapando qual é a tua Quem me falou foi o seu olhar Quando o João Lima apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá E te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá E te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, pode pá E te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá E te beijei novinha, pode pá E te beijei novinha, pode pá Tá ficando incontrolável Não segura sua mão Tá ficando insuportável Essa situação Você finge que não quer na frente dos outros Aí eu chego junto, cê não nega fogo Chega a ser até covarde da safarte Confundir amor com amizade Que amizade é essa? Que tem beijo na boca, tem cobrança e tem ciúme Vê se cria vergonha e dessa vez me assume Que é amor, que é amor Que amizade é essa? Que tem beijo na boca, tem cobrança e tem ciúme Vê se cria vergonha e dessa vez me assume Que é amor, que é amor Quero ver se tem coragem de dizer bem alto Que é amor, que é amor Me assume pra cidade que o resto eu faço Me assume mulher que o resto a gente faz Capital promoção! Tá ficando incontrolável Não segurar sua mão Tá ficando insuportável Essa situação Você finge que não quer na frente dos outros Aí eu chego junto, cê não nega fogo Chega a ser até covarde da sua parte Confundir amor com amizade Que amizade é essa? Que tem beijo na boca, tem cobrança e tem ciúme Vê se cria vergonha e dessa vez me assume Que é amor, que é amor Que amizade é essa? Que tem beijo na boca, tem cobrança e tem ciúme Vê se cria vergonha e dessa vez me assume Que é amor, que é amor Quero ver se tem coragem de dizer bem alto Que é amor, que é amor Me assume pra cidade que o resto eu faço É o meu amigo Mano Volta Meu nome é Gnatinho Lins Que música, hein, cara Que música, hein Acho que tô amando pela primeira vez Meu olhar tão vaga, mas você eu fixei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo Amigos e baladas, tudo isso eu deixei Pra sair de casa sem você, mas não sei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo Se é amor, eu senti algo muito lindo Se é amor, eu não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá, me ama Vou te deixar fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Por toda a minha vida Por você procurei Eu nunca te perdi, mas hoje te encontrei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo O vento que te trouxe Eu ainda não sei Morava nos seus sonhos Que um dia eu sonhei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo Se é amor Eu não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Eu não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá, me ama Vou te beijar Fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Capitão promoção E chamamos chave Vem pra Zalabinho Olha você deixou Os caras meleiros Pizaram mil ações Entrando a mídia Catuava, agora sim É a melhor do Brasil Se eu se me ama Será que ela também te aceita Às vezes um amor Esconde Embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Se ainda posso Certeza Eu tenho que possuir Além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre Como a sua boca Mas ó É só uma ideia curva É só uma ideia curva Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Se ainda posso Certeza Eu tenho que possuir Além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre Como a sua boca Mas ó É só uma ideia curva É só uma ideia curva E tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida E tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Ai, 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 ai Se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Olha que tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Sucesso do João Lima É lindo isso pra tua cara Traindo um cara que te amava Que só pensava em ti E dava vida por ti Ninguém tá me dizendo Sou eu que estou vendo E não tem mais nada a esconder Eu já vi o que tinha que ver Ingenuidade da minha parte Me enganar com você Minha mãe dizia O povo sabia Eu como sexo sem ver Ingenuidade da minha parte Me enganar com você Minha mãe dizia O povo sabia Eu como sexo sem ver O que eu fiz pra merecer É lindo isso pra tua cara Traindo um cara que te amava Que só pensava em ti E dava vida por ti Ninguém tá me dizendo Sou eu que estou vendo E não tem mais nada a esconder Eu já vi o que tinha que ver Ingenuidade da minha parte Ingenuidade da minha parte Me enganar com você Minha mãe dizia O povo sabia Eu como sexo sem ver O que eu fiz pra merecer Meu amigo Arivan Moraes Bevan BCM Produções Um abraço João Lima É Corte Estúdio Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem Tudo bem Eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você e quer saber Te esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura De mudar Pra Salvador E esquece Que eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Janta fora é bem melhor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor P.E.S. Hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta P.E.S. Hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta Carreta, mamute Essa também apaixona, hein? Taca o solinho aí E aquela loucura De mudar Pra Salvador Esquece Que eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha Maior Pra jantar a família ao redor Esquece Que jantar fora É bem melhor Coração Receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor P.E.S. Hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta P.E.S. Hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta Amar, amei Gostar Gostei Mas agora eu não quero nem de graça E não dá mais E era uma briga em cima da outra Ô moça Não dá mais E era uma briga em cima da outra E sai com as suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado com ela Não te dá um pedido E vira aqui Me dá Sai com as suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado com ela Não te dá um pedido E vira aqui E sai com as suas amigas Pra lá Vai pra lá Cuidado com ela Não te dá um pedido E vira aqui Me dá Amar, amei Gostar Cuidado com ela Não te dá um pedido E vira aqui E sai com as suas amigas Pra lá Vai pra lá Cuidado com ela Não te dá um pedido E vira aqui Me dá Pinga Mix Catuaba Guaraci é a melhor Catuaba do Brasil Oramigo Tutu CD Central da Mídia Big Zé Divulgações Divulgador oficial João Lima Amor Divulgação Record Estúdio Tão natural Quanta luz no dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energias Pra beijar sua boca Fica comigo então Não me abandona não Alguém te perguntou Como é que foi seu dia Uma palavra amiga Uma notícia boa Isso faz falta No dia a dia A gente nunca sabe Quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Que aquele tempo Eu não podia fazer mais por nós Eu tava errado E você tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos que compartilhar E viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Pra dia Não importa qual seja o dia E vamos viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Pra dia O que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar o meu dia Só vou gastar energias Pra beijar sua boca Fica comigo então Não me abandona não Alguém me perguntou Alguém me perguntou Como é que foi seu dia Uma palavra amiga Uma notícia boa Isso faz falta Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe Quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Eu tava errado e você tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe o lado bom dessa história E tudo que ainda temos que compartilhar E viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver Pra dia O que importa é nossa alegria Vamos viver E cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver E cantar Vamos viver O que importa é nossa alegria Amigo Cheta promou! Cheta promoções! Amiga Alexandre do Rio Grande do Norte Amiga Aldenis Carrajoz Piauí! João Lima O Príncipe Romântico Gosto Das suas mãos atrevidas Desse olhar maldoso Suas frases provocantes Do seu jogo corpo a corpo Você é o defeito que eu gosto de ter Se for pra errar tem que ser com você Quero Sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Me contem mais uma mentira Me contem mais uma mentira Que sou diferente E que gosta da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar E põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Rebume misturado Meus olhos passeando No seu corpo todo E põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar E do cabelo bagunçado Rebume misturado Meus olhos passeando No seu corpo todo Meu coração Nem precisa saber Que hoje eu tô com você Meu coração Nem precisa saber Que hoje eu tô com você Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gosta da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar E põe mais uma noite aí Na conta do João Lima Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Rebume misturado Meus olhos passeando No seu corpo todo E põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai Fim do cabelo bagunçado Rebume misturado Meus olhos passeando No seu corpo todo Meu coração Nem precisa saber Que hoje eu tô com você Meu coração Nem precisa saber Que hoje eu tô com você Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando quem já de você Tô na delegacia E o polícia disse Que seu caso Não tem solução Roubar o coração É caso sério Sua sentença é viver Na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados Que é adultério Tu deixa esse cara Eu largo essa mulher E a gente vai viver a vida Como Deus quiser Sinta a satisfação Da nossa relação Condenados a viver Compartilhando prazer Na cela da nossa paixão E o que? E o Não quero advogado Quero rejeir Me fechar Com você amor Nós somos bagunçados E refém desse pecado E o Não quero advogado Quero rejeir Me fechar Com você amor Nós somos bagunçados E refém desse pecado E é bandido Esse meu coração É o Pisioneiro Da paixão Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia E o polícia disse Que seu caso Não tem solução Roubar um coração É caso sério Sua sentença é viver Na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados Usados de adultério Tu larga esse cara Eu largo essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sinta a satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Da cela da nossa paixão Mãozinho pra cima e vem aí Oh, 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 oh Não quero advogado Quero rejeir Me fechar Com você amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados E refém desse pecado Oh, 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 oh Não quero advogado Quero rejeir Me fechar Com você amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados E refém desse pecado E é bandido Esse meu coração O prisioneiro Da paixão Pra os seus amigos São Valgarets Galáxia Campina Grande Tu torcedeu É bandido Esse meu coração O prisioneiro Da paixão Eu separei Voltei Mas acabei de novo Por quê? Vida do solteiro É mais gostoso Eu separei Voltei Mas acabei de novo Vida do solteiro É mais gostoso Você quer um sucesso? Jolime Capital Promoções Meu parceiro Márcio Clifo Paramedeiros A gente nunca deu certo Não aguentava mais Nesse brinco Você para Vai e volta Nesse inside Toda hora Vou embora Liga e chora Saudades do meu tempo Que eu vivi em paz Tá tudo acabado Da prisão Me livrei Bem-vindo à liberdade Ardeu Pra minha ex Eu separei Voltei Mas acabei de novo Vida do solteiro É mais gostoso Eu separei Voltei Mas acabei de novo Vida do solteiro É mais gostoso Eu separei Voltei Mas acabei de novo Por quê? Vida do solteiro É mais gostoso Eu separei Olha Mas acabei de novo Vida do solteiro É mais gostoso Carreta do bambu Quem tá solteiro Vem, vem Eu separei Voltei Mas acabei de novo Por quê? Vida do solteiro É mais gostoso Eu separei Olha Mas acabei de novo Vida do solteiro Eu separei Olha Olha Mas acabei de novo Vida do solteiro É mais gostoso Eu separei Voltei Mas acabei de novo Vida do solteiro É mais gostoso Eu separei Eu separei Voltei Mas acabei de novo E aí Eu separei Voltei Mas acabei de novo Eu separei Voltei Mas acabei de novo Por quê? Vida do solteiro É mais gostoso Eu separei Voltei Mas acabei de novo Vida do solteiro É mais gostoso